A campanha publicitária do programa Crack é Possível Vencer começa a ser veiculada em todo o Brasil. Os anúncios vão ser exibidos na TV aberta, mídia impressa e internet. O tema é o uso da droga como problema que deve ser combatido por toda a sociedade. Gaiolas que se abrem e dão a chance de construir uma nova vida. O programa Crack é Possível Vencer foi lançado em dezembro de 2011 e atua nos eixos de cuidado, autoridade e prevenção. Até dezembro do ano que vem vão ser investidos 4 bilhões de reais no programa. O governo federal já executou metade desse orçamento. Mais informações no site do programa na internet. De São Paulo, Leonardo Meira. O governo federal já executou metade do ano que vem 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 do ano que